Olá amigos do Tela 20 Esportes, estamos aqui para falar da segunda rodada da Taça Serra Mar 2019. Nessa rodada, apenas dois jogos. Vamos aos resultados. Em Osório, a equipe do Gaó recebeu o Serraria e ficaram no 1x1. No Mariscão e em Capão da Canoa, a equipe do Capão, a equipe da casa, acabou perdendo para o Central por 2x0. Com esses resultados, vamos agora para a tabela de classificação. Em primeiro lugar, está a Tramandaí, 4 pontos, 4 gols de saldo. Em segundo lugar, está a equipe do Central, com 4 pontos, 2 gols de saldo. Em terceiro lugar, está o Gaó, 4 pontos, 1 gol de saldo. Em quarto lugar, está o Capão da Canoa Futebol Clube, com 3 pontos, menos 1 de saldo. Quinto lugar, está o Serraria, 2 pontos, não tem gol de saldo. Sexto lugar, está o Xanguilá, 1 ponto, também não tem saldo. Em sétimo lugar, está a equipe do União da Vila, que ainda não pontuou e tem menos 1 de saldo. Em oitavo lugar e último, a equipe do Guarani de Torres, que não pontuou e tem menos 5 de saldo. No próximo domingo, será realizada a terceira rodada, aí sim, com 4 jogos. Vamos aos jogos! Em Torres, a equipe do Guarani recebe o Gaó de Osório. Em Arroi do Sal, a equipe do União da Vila enfrenta o Capão da Canoa Futebol Clube. No Cará, o Central vai enfrentar a equipe do Xanguilá. Em Santo Antônio da Patrulha, a equipe da Casa, o Serraria, enfrenta a equipe do Tramandaí. E na próxima semana, estaremos aqui, novamente, passando para vocês tudo, tudo da Taça Serra Amar de Futebol. Os resultados da terceira rodada e a tabela de classificação atualizada. Aguardo vocês!